Olá pessoal, o Beto de Sousa aqui mais uma vez, mais um vídeo, mais uma super dica para o canal. Esse é o vigésimo vídeo da sequência de investimento com pouco dinheiro, tá ok? Então para você que não acompanhou a sequência desde o começo, está aqui uma playlist criada, na verdade tem 18 vídeos, esse vai ser o 19º, por algum motivo o 13º não está na playlist, eu não achei aqui no canal, não sei se excluí ou de repente eu pulei do 12 direto para o 14 sem querer, mas enfim, esse é o vigésimo vídeo da sequência, você que não assistiu, só vir aqui em playlist, vai ter aqui a playlist investimento com pouco dinheiro, vai ter todos eles aqui com passo a passo desde o começo até a formação da nossa carteira, tá? No vídeo de hoje nós vamos fazer a inclusão de duas empresas, antes de mais nada, primeiro eu gostaria de agradecer a todos vocês, né? Chegamos aí a marca de um milhão de visualizações no canal, né? Isso graças a vocês que nos acompanham, nos seguem aí, tá? Muito obrigado mesmo, né? Estamos aí com 18.400 inscritos, né? Se você está nos assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, clica aqui, se inscrever, ativa o sininho para você estar recebendo a notificação dos novos vídeos quando assim que eu colocar, tá bom? Isso também nos ajuda muito, né? Dá aquele like, aquela curtida aí no vídeo, compartilha nas suas redes sociais, deixa o seu comentário, a sua crítica, a sua sugestão, sempre é muito bem-vinda, tá, pessoal? Antes de nós entrarmos aqui nos investimentos, né? Tá aqui, eu fiz um depósito de 200 reais na conta aqui da minha esposa, que é a conta que eu uso para essa sequência de investimento com pouco dinheiro, tá bom? Só para vocês terem uma noção com o comunicado que eu vou dar agora também e vou gravar um outro vídeo específico sobre esse comunicado. Vamos aqui em saldo extrato, 30 dias, deixar aqui em extrato mesmo, só para a gente ver aqui. Aqui, ó, eu depositei esses 200 reais aqui na conta no dia 5 de agosto, hoje é dia 19, tá, pessoal? Por que eu estou mostrando isso? Porque isso aqui também vai incluir na questão do comunicado que eu vou fazer. Eu não estou tendo tempo, não tive tempo nem para fazer o aporte e gravar esse vídeo, entendeu? Então, foi depositado no dia 5, hoje é dia 19, hoje que eu estou tendo um tempo para poder fazer o aporte aqui nessa sequência de investimento com pouco dinheiro, tá? Então, por conta disso, pessoal, eu vou comunicar num outro vídeo mais específico, eu vou mostrar para vocês. Eu vou estar fechando, tá, a minha turma do curso da Academia Trader Milionário, agora dia 31, 30 ou 31, esse mês é 31, acho, isso mesmo, dia 31. Dia 31 eu vou estar fechando o curso por tempo indeterminado, não sei quando eu vou reabrir a outra turma, porque a demanda está muito grande, né? Tem muita gente me mandando mensagem, muita gente me ligando, né? Eu não estou conseguindo responder o pessoal aqui também, vocês aqui no YouTube, eu não estou tendo tempo, tá? Todo dia, quando amanheço, tem mais de mil mensagens no WhatsApp, fora as ligações, pessoal, me liga, tem gente que me liga de madrugada, então eu vou estar fechando o meu curso por tempo indeterminado, não sei quando eu vou reabrir, mas lógico, eu vou estar criando uma lista de transmissão no WhatsApp, para aqueles que querem fazer o curso, para entrar numa fila de espera, assim que eu reabrir, eu vou notificar todos vocês, tanto aqui no canal, quanto no WhatsApp, tá ok? E também vou estar reformulando o curso, então hoje em dia o curso não tem prazo para terminar, tem alunos que estão comigo já há mais de dois anos, incluindo a minha mentoria, que é o serviço que eu faço para ajudar, tanto no planejamento quanto na execução dos investimentos deles, tá? Eu vou estar reformulando o curso e provavelmente essa mentoria não vai ser mais por tempo indeterminado e também provavelmente o curso também não, tá ok? Então você que está para entrar, você que estava aguardando para entrar no curso, então aconselho você a entrar agora até o dia 31, que você vai continuar com os mesmos benefícios. A próxima abertura de turma, bem provavelmente ele vai voltar reformulado com valores diferentes e com prazo diferente, tá ok? Então se você está nos acompanhando e se inscreve aqui no canal, isso nos ajuda muito, tá ok? Vamos aqui, aqui está a carteira, a carteira de investimentos com pouco dinheiro, vou estar incluindo hoje Magazine Luiza e Banco Inter, tá bom? Aqui na nossa carteira, lembrando uma observação, nada do que eu falo aqui para vocês se configura a recomendação de compra ou de venda de ativos, tá ok? Eu apenas estou fazendo investimento e mostrando para vocês como se faz, tá? Não estou recomendando ninguém comprar Banco Inter, muito menos Magazine Luiza ou qualquer outro ativo aqui da carteira, tá? Isso aqui é apenas educacional, estou mostrando a vocês como faz, tá? Então por algumas análises que eu fiz, eu vou estar incluindo tanto o Banco Inter quanto a Magazine Luiza hoje na nossa carteira, tá? O saldo que nós temos aqui é R$246,64, para vocês verem, eu depositei R$200,00, tem mais R$46,00 em dividendos que essa carteira está nos proporcionando, tá ok? Aí já começa o poder dos juros compostos, o reinvestimento dos dividendos, tá? As pessoas às vezes têm dúvida também com relação ao extrato, pessoal, para vocês saberem o que está caindo na sua conta, vamos só fazer uma pausa aqui rapidinho, vem aqui em conta corrente, saldo e extrato, tá vendo aqui ó, tem tipos de extratos aqui para você estar visualizando a sua conta, então normalmente você quer saber qual empresa pagou o dividendo, o que que caiu, se o fundo imobiliário pagou o rendimento de aluguel, vem aqui ó, extrato detalhado da bolsa, clica aqui, seleciona o período, por exemplo, 30 dias, né, vamos botar aqui ó, tá aqui ó, dividendos da Whirlpool, caiu ó, R$27,00, juros sobre capital próprio da AST, R$1,02, ó, dividendos da Tiet4 também, mais outros dividendos aqui, entendeu? E aqui você tem a noção do que que está acontecendo, porque ó, a empresa que está te pagando, ó, juros sobre capital próprio do Banestes, tá ok? E aqui você consegue visualizar isso, tá bom? Então vamos aqui para a nossa planilha, eu já fiz aqui a quantidade que eu vou comprar segundo o valor que eu tenho na conta, tá? Vou comprar aqui 6 ações do Banco Inter e 3 ações da Magazine Luiza, tá? Então vamos lá para o nosso Home Broker, cadê? Prontinho, vamos fazer a compra delas, depois eu vou gravar um outro vídeo mais específico, tá? Tem um vídeo sobre isso, sobre a configuração aqui do Home Broker, vou gravar um novo configurando do zero para vocês, deixar eles arrumados e de uma forma mais visual para vocês, pessoal tem muita dúvida com relação a isso também, tá? Tenho esses vídeos, mas estão bastante antigos, então vou estar gravando alguns vídeos antigos, mais atuais, para vocês poderem assistir e tirar suas dúvidas, tá ok? Também deixa seu comentário aí, só a sugestão de vídeo que a gente vai estar providenciando, tá bom? Então vamos aqui primeiro para Magazine Luiza, clicando em cima do ativo, ele já aparece aqui na ordem, que é a nossa boleta de compra e venda e também no livro de oferta, tá? Então vamos colocar aqui a quantidade, 3, preço, é o preço que você vai pagar, lembrando que nós temos que comprar de quem está vendendo, né? Então vamos pagar aqui 37,82, tem 19 ações nessa quantidade, agora tem 12, vamos colocar aqui 19, 37, perdão, 37,82, perfeito, tá aqui na fila do book, na primeira fila de venda, vamos clicar em comprar, confirmar a ordem e fazer a compra, tá? Foi aberta, está executada, 3 ações da Magazine Luiza, ao preço médio de 37,82, vamos voltar lá na carteira, Magazine Luiza 3 ações, preço médio 37,82, prontinho, vamos lançar aqui também, opa, 37,82, para ficar registrado, vamos agora para o Banco Inter, vão ser 6 ações. Banco Inter, Banco Inter, está aqui, lembrando que eu estou comprando sempre no fracionário, tá pessoal? A intenção dessa sequência de vídeo é mostrar que você pode fazer os investimentos com pouco dinheiro, tá? Por isso nós estamos com a nossa carteira do jeito que está hoje, ó, nós temos aqui o total de 3.431 investido, com a rentabilidade da carteira 4.343, tá ok? E tudo foi começando com aportezinho de 100, 200, 300 reais, tá? Que está na medida do alcance de todos aí, para poder fazer os seus investimentos, tá? Então vamos lá, Banco Inter já está aqui, vamos comprar 6 ações, deixa eu atualizar aqui o financeiro, tem 130 reais, próximo preço de venda, 19 e 38, vai dar 116, não dá para comprar 7 ações, porque vai sobrar ainda um troquinho aqui, tá? Então vamos confirmar, opa, a fila já andou aqui, ó, 19 e 39, tem que alterar o preço, 40 agora. Nessa dúvida, tá pessoal, vou até parar para fazer uma pausa aqui para mostrar para vocês. Na dúvida, se o mercado estiver muito agitado, para você não ficar mandando ordem, a ordem ficar em aberto ou executar parcialmente a sua ordem, você pode mandar o valor acima, tá? Como exemplo, eu posso mandar aqui a ordem no 17 e 46, 19 e 46, então vamos dar aqui, ó, 19 e 46, ela sempre vai ser executada no melhor preço do book, tá? Então vamos aqui comprar, 6 ações, ordem enviada e executada, tá aqui, ó, tipo de ordem, compra, papel, banco interno fracionário, quantidade 6, o preço da ordem 19 e 46, aí vem a confirmação, quantidade executada 6, preço médio é o preço que você pagou, 19 e 42, tá vendo? Mesmo tendo mandado a ordem ao preço acima, ela sempre vai executar na melhor oferta aqui do book, tá ok? Então 6 ações, já 19 e 42, vamos atualizar a planilha, quantidade 6, preço 19 e 42, prontinho, vamos atualizar aqui, 19 e 42, tá? Nós estamos aqui com a nossa carteira fechada, tá? Rentabilidade até o momento 25,69, tá? Tem algumas ações que já estão em queda, que vai começar a gerar certas oportunidades pra nós, tá bom? E eu vou estar gravando novos vídeos assim que eu for fazendo novos investimentos pra que a gente possa acompanhar, tá ok? Vamos entrar aqui na nossa conta da modal, só pra atualizar. Prontinho, saldo que sobrou aqui, 16,66 centavos. Lançamentos futuros, você vê aqui, ó, tá menos 229,98. Esse lançamento futuro foi a compra que nós acabamos de fazer, tá? Lançamento futuro porque esse dinheiro sai da sua conta na hora, porém só é liquidado em dois dias úteis, tá? Antigamente era em três dias úteis, agora passaram a ser liquidadas as ações em dois dias úteis, tá? Então, a corretora, ela já tira esse dinheiro da sua conta, fica reservado pra quando chegar a liquidação fazer o pagamento, tá ok? Então, tá aí a nossa carteira de investimento com pouco dinheiro, mostrando o que é possível, nós começamos aqui, foi no dia 19, 17 de maio, foi a primeira compra que nós fizemos, tá? Um pouco mais de um ano atrás, nós já estamos com essa carteira aqui dessa forma, já com 4.458 investido só em ações, fora a parte de renda fixa que também tá aqui, eu ensinei vocês a fazer o investimento nos fundos de investimento, e também no Tesouro Direto, em alguns títulos dele, tá? Você que não acompanhou, volta lá, vai lá em playlist, acha investimento com pouco dinheiro, tá? Vai ser a playlist lá com 19 vídeos, tá bom? Você vai assistindo desde o começo que vai estar todo o processo da montagem dessa carteira, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez eu peço a você que tá nos assistindo, se não for inscrito no canal, se inscreva, né? Ativa o sininho, dá uma força aí pra gente, pra gente continuar nosso trabalho de divulgação e de educação, tá bom? Dá aquele like pra que esse vídeo possa subir pra mais pessoas, tá? Deixe o seu comentário, sua crítica, sua sugestão de vídeo, eu respondo todos na medida do possível, não tô respondendo muito agora, porque a demanda tá muito grande, por isso que eu vou estar também encerrando, né? Fechando o meu curso, tá? No vídeo, no próximo vídeo eu vou falar mais sobre o curso, vou mostrar a área de membros dele, como ele funciona atualmente, porque depois ele vai ter uma certa mudança, tá ok? Então, até a próxima, que Deus abençoe a todos.